Oi gente, mais uma dúvida chegou no meu quadrinho de dúvidas do Instagram sobre comportamento infantil e eu achei interessante também fazer esse vídeo para fazerem vocês refletirem sobre a referência dos pais na vida da criança. Vale a pena ver. Gente, essa eu preciso fazer vídeo. Uma criança de 4 anos que vira para os pais e fala você não manda em mim e os pais não sabem como agir, sinceramente, essa criança manda na casa. Criança nenhuma tira a autoridade dos pais. Se a criança tem autoridade para falar isso para os pais e não tem uma resposta correta, tipo, mostrando o lugar dela, que quem manda em casa são os pais, realmente os pais acham que não mandam nessa casa. Então, isso precisa ser resolvido, porque uma criança de 4 anos não pode mandar na própria vida. A criança precisa da referência dos pais. Os pais têm que ser o exemplo, exemplo de vida, exemplo de educação, tá? Educar é amar. Então, respondendo a pergunta, qual atitude tomar nessa situação? A primeira atitude é retomar o seu lugar nessa casa. Pai e mãe, desempenhem o papel de pai e mãe, sejam referência e eduquem a sua filha. Porque da próxima vez que ela falar isso, você pelo menos vai ter provas para mostrar e autoridade para mostrar que é você que manda na casa e não ela, tá? Então, tenha confiança no que você faz, eduque, tá? E ame o seu filho. A criança precisa ouvir não, muitas vezes, na maioria das vezes, tá bom? Não tenha medo de educar o seu filho. A criança não pode mandar na vida dela. Se você não educa, a vida vai educar de uma maneira muito mais ruim e mais sofrida.